Nessa quinta e sexta-feira, a Secretaria de Assistência Social realizou a terceira jornada social com os servidores que atuam no setor. O momento contou com dinâmicas oficinas, roda de conversa e uma palestra enriquecedora com a assistente social e psicóloga Gladys Dias e a assistente social Silva Maria. O secretário Flávio Amorim destaca a importância dessa capacitação. Muita gratidão a Deus, ao prefeito Albeda Rocha, que estamos aqui hoje realizando a terceira jornada social de Barra do Chosco. É um momento importante para a Secretaria de Assistência Social, o qual nós aproveitamos para a capacitação de todos os nossos colaboradores, onde nós queremos prestar o melhor serviço para a nossa comunidade. Uma pessoa capacitada irá servir melhor. Então o propósito desta jornada é um momento de capacitação, um momento de confraternização, de comunhão, para que possamos servir melhor o povo da nossa cidade. Muito interessante essa terceira jornada de assistência social, onde toda a equipe terá um conhecimento geral sobre assistência social, um aperfeiçoamento de políticas de assistência social, para melhor atendermos nossos usuários. A jornada propôs compartilhar saberes e práticas profissionais no fortalecimento das potencialidades e enfrentamento de desafios dos SUAS, em que foram discutidos temas para a reestruturação dos setores que compõem toda a Secretaria. Nós estamos aqui hoje, reunidos com toda a rede sócio-assistencial, todos os nossos equipamentos. A jornada social, ela tem o intuito principal, tanto de trabalhar as nossas potencialidades através de nossas atividades da rede SUAS, e melhorar cada dia mais, tanto o compreendimento, como melhorar os nossos atendimentos ao público do nosso município. Visto que a assistência social, ela é ampla, ela abrange todas as necessidades da nossa sociedade, e nós temos, assim, uma grande parceira nossa, que é a Prefeitura Municipal de Barra do Choça, onde tem esse intuito de estar, cada dia, estar potencializando os nossos setores, através das capacitações que são prestadas aos nossos servidores municipais. Para mim está sendo um privilégio poder participar da terceira jornada social. Assim, eu estou podendo conhecer mais a respeito dessa secretaria. Para mim, eu tenho certeza que vai somar muito no meu desenvolvimento, dentro do meu setor de trabalho. Eu acredito que eu só tenho a crescer dentro dessa secretaria, por isso eu agradeço ao secretário Pastor Flávio, eu agradeço também a Ana Cláudia, por esse projeto tão maravilhoso, que vai ser bem beneficente para todos nós. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.